Eu tô em oração com você, eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato, mais ainda mais E as coisas tudo vai dar certo pra você, confiando em Deus, tá? Que eu espero, tá? É, o que eu sonho, que você tenha mais uma, tá? Sacou na minha cadela, gêmeo, minha bad bitch e a fã não, meu amor Eles querem o segredo da fama, mais sete jobs e toda a minha grana E eu guardo no bolso da casa essas notas negras E ela só gosta de me dar no pelo, e esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar, carro cheio de camarada, asa E agora ela desce na pique, ela joga um pouco de couro, não acha de foda E eu, joga esse dólar, carro cheio de camarada, asa E agora ela desce na pique, ela joga um pouco de couro, não acha de foda É um monte de história, não, não, autodidata é meu vulgo Sempre aprendi a fazer tudo, do meu lado tá o negro, um blu E na frente ele é um cão, que pega essa pique, ela quer se metar Matemana, me chama, gozola, me fama E ela quer muito mais, tudo pra doida, faz, desativais, né, nega E eu, trouxe esse escão, já volei na vó Avisei com a família, só volta amanhã Quando ela pede, ela quer pra mim, é diva, tá doida, ela é sim, pra você E eu sou o pai, não é só tio da minha quebrada E você me manda meu nome nele, e cê quer saber como eu faço? Ele é, olha o brilho do paté, essa pique foi do B-flash Meu mano, teu faro é...